Tá funcionando já? Vamos ver, vamos ver... Olá a todos, aqui é Eduardo Lopes do Ar Meteor Vamos aqui jogar um pouquinho do... Demonstração de Mega Man 11 Assim hein Até que enfim saiu ela Vamos dar... Start E ver que a gente é capaz No jogo Ou no casual, porque eu sou ruim pra caramba Implicação do Double Gear Super no PC Não Vamos lá então gente Rock Man Ready... Go Ah, ficou muito bonito hein Ah, o Krangli faz isso então Chamou o Rush Uh, o que que faz aqui? Ah, isso que é uma coisa que eu gostei ó Lembra que quando você ganha o poder Você pode ficar amarelo Agora você fica com a armadura parecida com o cara que você derrotou Legal, quando você roubava os poderes chefes Uma coisa legal também que apareceu aqui São as engrenagens que vocês estão vendo aqui no canto ó Essas engrenagens... Estão aqui Essa vai ficar forte, o 2K vai ficar maior Ai... Tem engrenagens de tempo ó Tem que ficar mais rápido Tem que ficar mais rápido Tem que ficar mais rápida E aí Tem que ficar mais rápido Oh, tá recarregando aí os robôs, né? Eu não tenho robô não, eu tenho suas armaduras. Isso aqui é uma brota. Isso aqui é raia, né? Muito bom, mano. Isso é muito legal. O casual é difícil, já. Ui! Foi pra alguém que vem com um eu no Mega Man. Ui! Ah, não adiantou. Eu tenho que descansar a novo. Vamos lá. Ai! Isso, Eduardo. Que burra, Eduardo. Caramba! 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 Essa de choque é mais legal, então. Ahn? 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 Tem um negócio que é bom, né? Ahn? 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 Isso, primeiro chefe. Que burra aí? Ahn? Que burra, Eduardo. Isso. Nossa, eu sou péssimo aqui ai, amigo. Nossa, de novo, foda-foda-foda-ná. Só que vai morrer. Sorte. Ufa. Acertei na hora certa. 3 energia. Ficou tudo certinho, mas ai no final eu não. Não. Acho engraçado que aqui ó, tem um concreto, certo? Eu não passo, mas meu tiro vai. Acho que é um boost. Desgavando a demos do Mega Man. Aproveita ai que vocês estão ai, vão lá no meu canal também do YouTube. O youtube.com.br War Meteor. No canal War Meteor, vocês que sabem que vocês devem procurar. Ai, teve um... Epa, pula. Ai. Deixei um pouquinho aqui, que eu sei que tem um bicho aqui que vai precisar usar o tempo. Estão no canal War Meteor, como eu tava falando. E se inscrevam lá. Só tem vários vídeos que eu fiz, né? Se vocês puderem... Uaah! Vou correr. Peraí, depois eu falo. Ai, não posso gastar muito. Ai, eu vou morrer. Gastei demais. Não... 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 Mas eu vou voltar lá embaixo. Megamento do Mega Man. Tá, difícil. É o casual que eu tô jogando, hein. Será que a maioria das coisas que eu fiz aqui é burrice minha? Ai Ai Ok, vamos lá Boa Oh, com um dedo melhor Uau, uau Tô até rápido Será que dá tempo pra gente chegar no chefe? Ai Não Fica Não 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 Tô gostando muito O jogo tá bem legal Os gráficos também tão ótimos Aqui eu tenho que fazer um Opa Speed Gear Speed Gear aqui Nossa Beleza Uau Essa demo tá bem grandinha É uma fase completa né Do uso de um chefe Vamos ver as mecânicas Ah faz isso mesmo Ai 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 Tem duas vezes Será que eu chego teu chefe? Não 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 Dá pra saber quando o próprio cai É Isso É É Isso Eu tentei usar o Broco pra pular Já vi que eu vou perder Isso É Eu 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 Aqui eu acho que é só pular e eu quis inventar, aí ó, é só pular, ah, de novo, hum, eu deixo essa cara. Nossa, todo capalhado. Pularhado. Oi. Ah, você me lasca. Oba, é uma vida. Ataca, é uma vida. Não! Ele virou tão longe. É uma vida. Joga. É uma vida. É uma vida. Ech, morreu. Ah, ele fez merda. Devolve a vida, filha. A última vida. Eu vou chegar no escape. Eu vou chegar no escape. Não... Oi... Tudo certo. Não, apertei muito errado. droga eu gostei obrigado foi bom é isso ai gente essa foi minha jogatina um pouco com jogando o mega man espero que tenham gostado ai não consegui chegar no final do ver o chefe mas só foi uma justificação ai pra testar né estou gostando, gostei bastante depois tentamos de novo e tentamos entrar no chefe pra quem tem gostado se inscreva ai no canal do youtube e do utility né, War Meteor é isso ai boa jogatina a todos, falou, tchau